O clima é descontraído, a sala de aula vira uma espécie de cinema, mas o objetivo da atividade vai além da diversão. Filmes com temas como a dependência química e a inclusão social são selecionados de acordo com a idade do público e o assunto que se pretende discutir. Uma vez por mês, estes adolescentes do programa Pró-Jovem, da instituição Isis Bruder, vão receber a visita da equipe da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, por meio do projeto Clube da Pipoca, trabalho que se repete todo dia em alguma instituição de Maringá. São 12 entidades que estão nos ajudando e em torno de 200 a 300 jovens e aí quando você fala desses jovens, nós também pensamos nas famílias. Então a coisa fica ainda maior e nós sabemos que aquilo que eles ouvem aqui, de uma maneira ou de outra, eles acabam também levando para suas casas. No filme de hoje, a consequência do uso de drogas gerou um bate-papo descontraído. Os jovens falaram sobre experiências pessoais, casos de amigos que se envolveram com drogas e os resultados das escolhas de cada um. Foi legal que mostrou bastante a realidade, as coisas que acontecem hoje em dia, como que acontecem. Foi bem realista mesmo, Fio. E ali mostra os lados negativos que acontecem, você se envolve com essas coisas. Porque você não vai viver num mundo um paraíso, você vai viver sempre com coisas ruins, se machucando, machucando as pessoas que estão próximas. Para o organizador, o projeto é uma maneira de abordar assuntos importantes na linguagem dos jovens. O projeto de cinema é conseguir encontrar um canal de comunicação eficiente. Nem sempre aquilo que nós, enquanto diretoria de programas sobre drogas, acreditamos ou queremos falar para o jovem, seja interessante. Agora, quando você descobre um caminho, como trazer um filme, como trazer um tema que está aí na mídia para todo mundo conversar, você provoca discussão e eles mesmos começam a trazer o tema, a apontarem soluções, a falarem de experiências e testemunhos. Então, isso torna bem produtivo o projeto.